O povo vai crescer, o rei do poder, é a promessa de ver O povo vai crescer, o rei do poder, é a promessa de ver O povo vai crescer, o rei do poder, é a promessa de ver O povo vai crescer, o rei do poder, é a promessa de ver O povo vai crescer, o rei do poder, é a promessa de ver O povo vai crescer, o rei do poder, é a promessa de ver O povo vai crescer, o rei do poder, é a promessa de ver O rei do poder, é a promessa de ver O povo vai descer O rei de poder É a cabeça de Deus O povo vai descer O rei de poder